Bom dia Mauro, bom dia para você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesta terça-feira? Como podemos ver nas imagens de satélite, a frente fria avançou, levando principalmente nebulosidade para a região sudeste, como também na região centro-oeste. Porém, antes de adentrar com mais detalhes na previsão do tempo, vamos conferir a nossa interatividade de hoje. Temos a interatividade lá de Prato, em Minas Gerais, quer saber como é que fica o tempo nos próximos 15 dias. A situação não é muito favorável, pois ao menos até o dia 22 de outubro não estão previstas chuvas volumosas. Tem uma chuva de 7mm lá para o dia 23, porém já é uma situação que vem se complicando, porque essas chuvas estão retornando aos poucos no sudeste, porém também de forma mal distribuída. Essa chuva está ficando mais concentrada na faixa leste, então situação ainda preocupante para a cidade mineira. Olhando aí para o tempo no decorrer do dia de hoje, temos aí o tempo já ensolarado em boa parte da região sul, e esse sol também predomina aí no centro-sul, em Mato Grosso do Sul. Devido ao avanço da frente fria, temos ainda temporais aí para o estado de Goiás e também em Mato Grosso. O interior do Mato Piba segue ensolarado, com pancadas de chuvas esperadas aí somente para o estado do Tocantins. Olhando aí para a região centro-oeste, a umidade do solo ainda é preocupante, principalmente aqui na área de Tríplice Fronteira, Faixa Oeste em Mato Grosso do Sul e boa parte aqui em Mato Grosso nas áreas em Laranja, na qual essa umidade do solo já se encontra abaixo de 20%. E quando olhamos aí para as chuvas aí nos próximos 15 dias, a notícia até é boa. As chuvas começam a retornar aos poucos, porém não é de forma volumosa e é de forma pontual. Veja, boa chuva aqui, principalmente na faixa leste de Goiás, sul de Goiás, boa parte em Mato Grosso do Sul, com volume que pode chegar até 40, 50, 60 milímetros, que vai ajudando aí, principalmente o produtor aí que espera pela recuperação aí das pastagens, como também aí nas lavouras de primeira safra. As chuvas até retornam aqui em Mato Grosso, porém o volume aí fica variando entre 20 a 40 milímetros. Então, apesar das chuvas irem voltando aos poucos, é uma situação preocupante, porque vem fazendo calor, chuva está vindo em um baixo volume, então isso vem afetando aí principalmente o desenvolvimento das lavouras.